Olá, bem-vindo ao Minuto ABI. Hoje nós vamos fazer a diferenciação entre o crime de mera conduta e o crime formal. Os crimes de mera conduta são aqueles tipos penais que não têm a previsão de resultado naturalístico. Por exemplo, a invasão de domicílio e o crime de ato obsceno. Nesses tipos penais, não existem as previsões de resultados naturalísticos. Agora, nos crimes formais, de maneira contrária aos crimes de mera conduta, existe sim a previsão no tipo penal de um resultado naturalístico. Contudo, este resultado naturalístico não precisa ocorrer para que se tenha a consumação do delito. Um exemplo é o crime de extorsão. A partir do momento que os criminosos ligam para a vítima, pedindo um suposto resgate, o valor, para que a vítima seja posta em liberdade, a partir do momento em que ela liga e comunica esse fato, já praticou o crime de extorsão. Se este agente recebe ou não, posteriormente, os valores provenientes desse resgate, é um mero exaurimento do delito. Certo? Então, o crime formal, no nosso exemplo, a extorsão, ocorre apenas para a ligação. Pouco importando se ele vai, de fato, receber ou não o dinheiro, porque o resultado naturalístico é um mero exaurimento. Então, a diferença básica entre esses dois tipos de crime é essa. Crime de mera conduta, não há no tipo penal a previsão de um resultado naturalístico, e no crime formal, de maneira contrária, há sim a previsão de um resultado naturalístico. Contudo, esse resultado naturalístico não precisa ocorrer para que haja a consumação do delito. Espero que tenha gostado da nossa aula e continue nos acompanhando.